Hora de conseguir emprego para você aí, então prepare o seu celular, o papel e a caneta que já está na sua tela aqui. O CIMI, Sistema Municipal de Emprego e Aparecida de Goiânia, o site trabalho.aparecida.gov.br tem 639 vagas. Agendado atendimento presencial no serviço de atendimento ao consumidor, no saque lá do site, tá bom? Tem mais vaga na tela, Essencial Humano Consultoria, está aqui o e-mail, talentos.com.br, tem vaga para gerente de loja, tá bom? Anotou aí? Tem mais vaga, The Fiber Internet Banda Larga, o e-mail está na tela para você, currículo.com.br, fotografou, anotou. O telefone também, 983-29-2207-62, tá? Tem vaga para auxiliar de almoxarifado, que maravilha. Tem dúvidas? É só acessar o nosso site, tá bom? É o tvsd.com.br, você também pode no nosso canal no YouTube, que a tarde já vai estar lá todas as vagas disponíveis para você.